Shabbat Perashat Vayelech, Shabbat Shuvah, é o primeiro Shabbat do ano 5.783, certo? O primeiro Shabbat do ano, se inicia o novo ano, 5.783, e eu vou lhe contar um episódio, em uma oportunidade, o Rav Deponevich, Rav Shlomo Kahneman, se encontra com o Rav Galinsky, certo? E diz o Rav Shlomo Kahneman, já na época dele, estamos falando mais ou menos há 50 anos atrás, e já na época de Israel, chega o Rav Deponevich e diz para Rav Galinsky e diz, está vendo? Está vendo a quantidade de pessoas que estão estudando Guimarã, Talmud, já na época dele, imagina se estivesse hoje. Diz o Rav Kahneman, não teve na história de Israel tanta gente estudando, e tanta gente abrindo um estudo de Guimarã e tentando estudar Guimarã. Hoje, 50 anos depois desse episódio, abro um parênteses no diálogo deles, hoje nós temos Guimarã traduzidas no hebraico mais fácil, em inglês, em francês, até no espanhol, e a pessoa, e tem shiurim em todas as plataformas, praticamente você consegue ter shiurim de DAF, da FIOMI, mais rápido, mais devagar, mais profundo, menos profundo, incrível, incrível, não tem, não tem. E ele, fecha o parênteses, volta na história, e Rav Galinsky diz, mas espera aí, o senhor está tudo bem, mas o senhor, veja a situação do povo, a maioria do povo não respeita, diz para ele, olha, olha, para achar dessa semana, para achar de Vaelech, diz no capítulo 31, versículo 21, e será quando o povo tira na diáspora, rabot, 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 nem vou traduzir, veaneta a shiurah zarot de fanav leite, diz o pasuk, esta shiurah, a shiurah de Azeino, que nabrala de Sarafeles sobre a shiurah de Azeino, que é para a próxima semana que vem, que lo tishakhakh mipi zaró, diz o rabo Iponovic, para Rav Galinsky, diz para ele o seguinte, saiba que aqui a shiurah fez uma promessa, que lo tishakhakh mipi zaró, a Torah não será esquecida, é uma garantia de Hashem, que a Torah dentro do povo não será esquecida, e por isso temos essa facilidade de hoje, assim diz o rabo Iponovic há 50 anos atrás, para Rav Galinsky, colchiquem, mais ainda hoje. Então, esse aumento de Torah não é por causa da tecnologia, é ao contrário. Já que Hashem quer que seja fácil o acesso ao estudo de Torah, por isso se apresentou toda essa tecnologia. e por que Hashem quer? Porque Hashem prometeu. Lo tishakhakh mipi zaró, a Torah não será esquecida. E conclui o rabo Iponovic, a siata de Shmaiya que tem, e a dificuldade que tinha antigamente para estudar Gemara, hoje as pessoas não têm. A pessoa era difícil, e as pessoas hoje não têm isto. Nós estamos no primeiro Shabbat do ano, meus caros amigos. Na primeira semana do ano. E cada um, cada um, ou uma, sente um pouco, depois de escutar o Shofar em Rosh Hashanah, sente o despertar, sente uma aproximação a Kadosh Baruj Hu. Nós temos que aproveitar esses momentos, meus caros amigos, e entrar na trilha, entrar no trem, não perder. Hashem prometeu, Hashem está próximo. Kriáub e Otokarov, mais próximo, impossível. Kilo tishakhakh mipizaró, essa facilidade do acesso, a facilidade na maioria dos lugares do mundo para cumprir Torah e Mitzvot, a facilidade do acesso a Kashrut, a facilidade do acesso à informação, a informação certa. Então, qual é o nosso dever? Nosso dever? Desejar essa aproximação com Hashem. Um. Dois. Não entrar no trem errado. Pegar a informação certa e saber que está certo que Hashem prometeu que a Torah não será esquecida. mas a pergunta é quem faz o esforço. Ele. Não é que vão por um chip na cabeça da pessoa e ele vai saber toda a Torah. Ele tem que estudar. Não é que um dia a pessoa acorda de manhã e ele já vai fazer Torah e Mitzvot, não sabe nada. Não. Ele tem que procurar. Procurando isso, você tem a certeza que terá uma ajuda incrível grande, o que não existia antigamente. Por quê? Porque já estamos no final dos tempos e Hashem disse Tem a opção. Sempre tem o livre-arbítrio. Você quer ficar de fora? Pode. Quer ficar de fora? A porta está aberta. Mas, certeza, que ninguém de nós quer ficar de fora. Todo mundo quer estar dentro. Dentro desta corrente, dentro deste trem. Chamem isso como vocês quiserem. Dentro deste elo de todas as gerações que agora tem uma ajuda na Cidade de Shemaya especial para a pessoa se aproximar, apenas se exige a pessoa um pouco de esforço. Não muito. Não muito. Um pouco. Um pouco. Este é o momento agora no Saceret Yemet Shubá. Nós estamos em Shabbat Shubá. Este é o momento para refletir em relação a isto e desejar e melhorar neste sentido. não um detalhe aqui e um detalhe ali. Não. Eu mudo a minha visão. Eu mudo o meu contexto. Agora eu estou dentro desta trilha. Eu estou dentro deste trem. Eu estou dentro desta situação. Que nós consigamos Bezrat Hashem isto. E que tenhamos que parar total. Bezrat Hashem dos pecados em Yom Kippur. Respeitando o Yom Kippur como se deve. Shabbat Shalom a todos. Amém. Música Legenda Adriana Zanotto